O amor que eu tenho a ela, só ela pode entender Ela o coração me deu, diz que eu não vivi sem ela, e sem ela eu não vou viver Sou feliz ao lado dela, ela é feliz ao meu lado Somos um casal feliz do amor mais desejado O casal só presta assim, ela tem amor por mim e eu por ela apaixonado Comparar com as estrelas, acho que não adianta Seus olhos são sedutores, o seu riso me encanta Quem fez, não fez nada errado, corpo lindo, sem pecado, mulher do olhar de santa Ela tem amor por mim e o seu amor eu aceito Ela faz os meus desejos, eu faço tudo direito Sem ela eu nada combino, o amor e o destino juntou o casal perfeito O nosso amor arrancou todo o mal pela raiz Quem tiver raiva de mim, faça do jeito que eu fiz Pense muito pra fazer, ouve o mundo dizer, esse é um casal feliz Pense muito pra fazer, ouve o mundo dizer, esse é um casal feliz Pense muito pra fazer, ouve o mundo dizer, esse é um casal feliz Pense muito pra fazer, ouve o mundo dizer, esse é um casal feliz